Só quem nasce no morro Só quem nasce no morro É que conhece os caminhos secretos Entrando no verbo e saindo no outro fica tudo certo Eu fico fascinado de ver a beleza lá do meu lugar Quem quiser vai lá Entre becos e vielas Lá no alto da favela Veja como a vida é bela Lugar bom de se morar Foi Deus que abençoou A beleza lá do meu lugar é só dizer Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Entrando no verbo e saindo no outro fica tudo certo Eu fico fascinado de ver a beleza lá do meu lugar Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Entre becos e vielas Lá no alto da favela Veja como a vida é bela Lugar bom de se morar Foi Deus que abençoou A beleza lá do meu lugar é só dizer Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Dizem que sou partideiro O meu berço é a favela Quando chego na banqueira Não esqueço a casa dela Quem quiser vai lá 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 Eu nasci entre alforrojo Tenho muita união Também sou considerado Sou coração de leão Quem quiser vai lá Lá no alforço Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Lá no buraco um quente Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser vai lá Quem quiser, ela vai dizer, vai dizer, quem quiser, vai dar a sua.